Quem foi, quem foi que andou dizendo Que eu vivo sempre sofrendo Que eu vivo sempre chorando Não teve razão Quem me fez esta maldade Eu vivo sofrendo a verdade Mas sofro sorrindo e cantando O pranto para mim não existe Não choro quando estou triste Sorrio sempre da dor Não dou valor ao coração Não ligo a ingratidão Não choro por um amor Não ligo a ingratidão O pranto para mim não existe Não choro quando estou triste Sorrio sempre da dor Sorrio sempre da dor Não dou valor ao coração Não ligo a ingratidão Não ligo a ingratidão Não choro por um amor Quem foi, quem foi, quem foi Quem foi, quem foi Quem foi, quem foi Quem foi, quem foi Obrigado.